Galerinha, hoje a gente vai tentar não rir. Nível impossi... Brincar, nível difícil. Vou colocar meu rosto aqui rapidinho. Ah, meu de... Vamos lá. Rir, nível difícil. Tentem na ouvida. Meu de... Vou pra outro short. Eu vou pra outro vídeo. Esse daqui foi muito curto. Chupa, 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 chupa. Chupa, 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 chupa. Chupa, 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 chupa. Chupa, chupa, chupa. E aí, galera, beleza? Martins aqui. Dá like. É sério, dá like, por favor. Tá rolando promoção lá na loja do fracassado. Rapaziada, o gerente enlouqueceu. Comprando qualquer produto essa semana aqui na loja do canal, você ganha esse maravilhoso... Para, minha Nossa Senhora! Não é o Mami, grava cantando A Caminho do Prega. Eu sei demais. É bom demais. A Caminho do... Aí não vou trocar. Ah... Oh, he's not happy. Estrelinha, mago ouro. Ma-po-é! Testei resenha? Ma-po-é! Mago ouro? Mago ouro mesmo? Ma-po-é! Agora, o Homem Invisível está por aqui. E como você sabe? Porque eu não vejo ele. Ai, que caixa bem. É...